E agora sim, aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez aqui na nossa cadeira E nessa parte aqui do fundo, eu vou aplicar aqui um Mesh Smooth Então vamos redividir esse Mesh aqui Nós temos aqui um botão chamado Mesh Smooth Eu vou clicar sobre esse botão com os nossos polígonos selecionados E vejo que ele vai redividir os meus polígonos Fez aqui uma espécie de uma redivisão Agora eu vou afastar essas Edds aqui Não sei se vocês percebem, mas esses objetos aqui que nós temos Eles vão como se fosse achatando aqui conforme vai descendo Então eu vou pegar aqui o nosso Edge Constraint Vamos descer um pouquinho Mesmo procedimento aqui E aqui também vamos descer um pouquinho Perfeito E por fim, vamos mudar a direção da nossa topologia Porque a topologia eu já tenho Se eu quisesse fazer uma grade aqui nessa direção Basta aplicar aqui o nosso Inset By Polygon E nós temos aqui o que seria uma espécie de uma grade na cadeira Certo? Só que eu quero aplicar ela em outra direção Então eu tenho que mudar a topologia Para isso nós vamos acessar aqui o nosso painel do Graphic Modeling Dentro do painel do Graphic Modeling Nós temos aqui em Polygon Modeling Um botão chamado Generate Topology E dentro das várias topologias nós temos essa topologia aqui que é a Edge Direction Vamos clicar sobre Edge Direction E veja que ele vai mudar a direção das Edge Uma vez feito isso Eu vou somente verificar se não está muito fora ali do contexto do meu modelo Se estiver eu tenho que voltar aqui e fazer os ajustes No caso aqui eu vou fazer um Ring Um Connect E vou só ajustar essas Edge aqui para que elas fiquem mais próximas aqui no final Vamos fazer mais um Ring Um Connect Ok Duplo clique e arrastamos Veja que eu deixei elas mais próximas aqui agora Vou fazer aqui um Symmetry para poder aplicar do outro lado também Então vamos lá no nosso painel Modify List Symmetry Perfeito Posso converter como Edit Poly mais uma vez E agora clicamos em Edge Direction E temos aqui a malha da nossa cadeira Fizemos essa parte da malha aqui Posso selecionar todos os polígonos Aplico o nosso Inset Antes de aplicar o Inset eu gostaria de fazer um último detalhe aqui na vista Left O botão L Então eu vou selecionar primeiro todos esses pontinhos de vértices Vamos selecionar todos os pontos aqui do topo E eu vou mover um pouquinho para cima Daqui a pouco vocês vão entender por que Aqui embaixo também vou fazer o mesmo procedimento Vou selecionar todos eles Vou mover um pouquinho para baixo Ok Vista perspectiva mais uma vez Na vista perspectiva Vamos ver como que está ficando aqui Se está encaixando certinho o nosso modelo Agora sim Posso fazer aquele efeito do Inset Para ver como que vai ficar Inclusive eu vou até aplicar aqui um novo modificador Caso eu queira excluir Posteriormente eu faço tranquilamente Então vamos fazer aqui um novo Inset Inserimos aqui a malha By Polygon Até aqui está tudo bem Clicamos em OK para poder confirmar E removemos os polígonos Então já tenho aqui a malha perfeitamente criada Sobre a minha cadeira Uma vez feito isso Agora eu tenho que começar a remover essa parte aqui externa Então vou voltar aqui na base da minha cadeira Vou aplicar já o Torbizmuth com duas interações Vou aplicar o modificador Shell Como eu falei para vocês Lá no painel Modify List Nós temos o modificador de espessura Que seria o Shell Ele não será o único a ser aplicado aqui Nós vamos aplicar mais modificadores E agora nessa tela aqui Eu tenho que fazer o ajuste dela Para ela se encaixar perfeitamente na cadeira Mas vejam que aqui abaixo Nós temos um certo problema Essa parte aqui ela ficou quinada E lá na cadeira ela é arredondada Então volto aqui no meu objeto da base Tiro o meu Shell e o Torbizmuth Vou isolar essa cadeira aqui para a gente ver melhor Quando eu aplico o Torbizmuth Nós temos essa quina Então vou voltar aqui agora E vamos fazer aqui um Inset Então fazemos aqui um Inset Perfeito Aplicamos o Torbizmuth E agora ela vai arredondar perfeitamente Vamos ver como que está ficando Aqui no Torbizmuth Antes dele Vou selecionar essas Eds aqui Vou subi-las um pouquinho Para dar aquele efeito de assento mesmo De recolhimento Então vamos puxar um pouquinho para cima Tiro a seleção aqui da frente Puxo mais um pouquinho Aplico o Torbizmuth agora E vejam que já ficou bem interessante Aqui a nossa cadeira Saio do nosso isolamento Aqui do caso da modelagem E faço os ajustes manuais aqui da cadeira Agora eu tenho que ajustar essa cadeira Para que ela se encaixe perfeitamente Mais uma vez No indicador FFD 3x3 Selecionamos os Control Points Da base primeiro Ops Vou selecionar os Control Points Agora sim Reduzimos aqui o escalonamento deles Para poder encaixá-los Dentro da área ali da cadeira Vejo que já encaixou Aqui no fundo Eu posso puxar um pouquinho Para trás Para dar aquele efeito de Curvatura Nas laterais Eu vou fazer esse mesmo procedimento Vamos pegar os Control Points Aqui e vamos Aumentar a distância deles E acredito que aqui Já esteja bem próximo Do que nós queremos Como resultado Vamos abrir aqui um pouquinho mais Perfeito Os próximos ajustes Podem ser feitos manualmente mesmo Uma vez feito isso Posso converter o meu objeto Agora como Edit Poly Veja que eu acabei Não deixando aqueles furos Foi até de propósito Para a gente poder fazer o recorte agora Antes de fazer o recorte Eu também vou ajustar aqui Através do Soft Selection Ele está aqui no painel lateral Caso você queira acessar Temos o Soft Selection E temos ele aqui também No nosso Graphic Model Então através do Soft Selection Vamos ajustar aqui A distância Desses objetos Vamos puxar aqui um pouquinho Para dentro E a intenção aqui É fazer com que ele entre Dentro da superfície da cadeira Como se fosse encaixado aqui Então eu encaixei nessa parte aqui Vou encaixar aqui também Para o fundo Vamos reduzir um pouquinho O tamanho do nosso Soft Selection Ok Aqui eu vou fazer uma leve curvatura Também rotacionando a peça Vai dar esse efeito de fluxo Vamos rotacionar aqui também Levemente E encaixamos aqui na cadeira Concluímos aqui O nosso lado direito Agora eu vou fazer uma simetria Para o lado esquerdo Eu posso sair aqui Do nosso Soft Selection Primeiro Aplicamos um modificador Symmetry Com o modificador Symmetry Posso converter o meu modelo Como de Table Poly E excluir Essa linha central aqui Que não é necessário mantê-la No nosso caso aqui Eu vou até isolar Para poder visualizar tudo Excluir a linha central Agora sim Vamos aplicar o nosso Modificador Edit Poly Para poder excluir essas faces E depois o modificador Shell Só por base de informação Além de utilizar o nosso objeto editável Nós também podemos criar as linhas Eu posso selecionar aqui Todas essas edges E vir aqui no nosso botão Create Shape Temos aqui um botão chamado Create Shape Front Selection Que ele vai criar aqui As nossas edges Vou colocar como linear primeiro Clicamos em OK E veja que aqui nós criamos Várias edges no nosso modelo Essas edges aqui Eu posso habilitar Através do Enabling Render Enabling Viewport E fazer aqui como se fosse Um efeito de linha mesmo Para vocês verem aí Nós temos as edges do nosso modelo Só que eu quero fazer ela Utilizando a superfície Porque ela é mais leve Então eu vou pegar aqui a superfície Vou adicionar um Edit Poly A ela para poder editar E se caso for necessário Eu posso excluir posteriormente Então eu selecionei todas as minhas edges Feito isso Eu vou aplicar agora um Inset Vamos inserir a Amalek Com a opção By Polygon Tá Vou deixar aqui mais ou menos Nesse ponto OK Feito isso Vamos dar um OK Para poder confirmar aqui E podemos excluir Essa superfície Já temos aqui a nossa tela Com essa tela aqui Eu posso no caso Excluir essa parte aqui Se caso for necessário Eu posso tirar toda essa Essa parte aqui Que não vai aparecer Então eu posso removê-la Vou deixar aqui no caso também Ela vai ficar dentro do modelo Vou aplicar o modificador Shell Então mais uma vez Aplico aqui o nosso modificador Shell Para criar espessura na nossa peça Para que vocês possam ver aí Bem claramente OK Vamos sair do isolamento agora E vamos alinhar esses dois objetos Então através do alinhamento Vocês vão ver aí Que vai encaixar perfeitamente Uma vez feito isso Agora eu posso mais uma vez Acionar o meu modificador Edit Poly E só vou ajustar aqui Para que esses objetos fiquem dentro Então vamos ativar o nosso Soft Selection Mais uma vez Vou reduzir a área aqui A seleção suave E fazemos aqui o ajuste manualmente Mais uma vez Eu vou deixar essas peças aqui Todas dentro da cadeira Então vejam aí Que aos poucos Nós vamos fazer todo esse ajuste Aqui das peças Muito cuidado Porque ele pode aparecer Na parte de trás aqui também Então muito cuidado Nesse ajuste Porque nós devemos deixar aqui Bem Digamos que dentro da superfície Então aqui de fora a fora Eu vou fazer esse mesmo ajuste Ajustamos aqui a tela Da nossa cadeira Agora nós vamos criar Esse estofado Como vocês podem ver aqui Não dá para ver muito bem na imagem Mas nós temos aqui Um estofado nessa cadeira também Então vou pegar a base dela aqui Vou reduzir o Shell um pouquinho Vou deixar um pouquinho Mais afinado aqui o Shell Essa parte de cima aqui Vou fazer o estofado dela Vou pegar aqui Uma cópia desse modelo Lembrando que eu tenho aqui O Shell Que foi aplicado Ao meu modelo Aqui embaixo também Eu acabei esquecendo De ajustar aqui a altura Eu vou fazer isso Excluindo parte aqui Dos nossos vértices Vamos excluir esses vértices Aqui agora Até para ficar mais fácil A modelagem Vamos pegar aqui Toda Todos os vértices da base Perfeito E depois é só ajustar eles Da mesma forma Que nós fizemos lá na parte de cima Eu vou ajustar aqui A altura deles Eu estou sentindo que Esse Shell Ele está um pouquinho grosseiro Eu posso voltar aqui No meu Shell E reduzir aqui A espessura dele Digamos assim Vou deixar aqui Bem fininho Para não alterar No nosso modelo E agora eu volto Editando aqui a posição Então vejo que a posição Eu vou colocando aqui Bem próximo Não precisa ficar Muito colado É só para dar essa impressão De que tem uma trama Perfeitamente adicionada aqui Essa parte aqui da trama Eu estou deixando ela Um pouquinho aparecendo aqui Porque eu vou colocar O estofado aqui agora Então ele vai tampar essa parte Então vamos pegar aqui Esse objeto Eu tenho aqui A minha ferramenta Shell Como eu falei para vocês Vamos aumentar a parte De baixo dela um pouquinho E na parte de cima Eu quero fazer uma seleção Então aqui abaixo No nosso painel Nós temos aqui a opção De Select Outer Faces Vai selecionar as faces Externas Vou adicionar um Edit Poly Ao meu modelo Vamos lá no Edit Poly Mode Vejo que adicionei o Edit Poly Vamos selecionar os polígonos E ele já vai selecionar Todas as faces externas Vamos dar um Detest Para poder copiar esse objeto Ou eu simplesmente também Posso usar aqui O nosso Bevel ou Extrude Vamos usar o Bevel Para poder ver como vai funcionar Então apliquei o Bevel Vai normal Local normal Para poder jogar aqui Na direção das faces Vamos reduzir a altura E vamos reduzir a espessura também Então aqui já vai dar o efeito Do estofado E aqui nessa Edge Vamos fazer aqui um Ring Na parte interna também Vamos fazer o Ring aqui Pressionando o botão Ctrl Selecionamos os dois lados Fazemos um Connect E nesse Connect Eu vou aplicar um Extrude Então o Extrude Vamos fazer aqui Para vocês verem Vamos jogar para dentro E ele vai criar o efeito Do estofado E para finalizar Vamos lá no nosso Turbo Smooth Mais uma vez E vamos ver como está O nosso modelo aqui da cadeira Então veja que agora Nós temos a parte do estofado Seria aquela parte Seria um tecido E a parte do plástico Aqui do material da cadeira Falta fazer agora então Só a ligação da cadeira Com o assento Então vamos pegar Esses dois objetos aqui Vou centralizar lá Com a ferramenta Line Para a gente poder ver aqui O alinhamento perfeito E agora vamos fazer A conexão entre esses dois objetos Para poder conectá-los Eu vou pegar aqui Essa base Que seria Essa madeirinha aqui Lá na nossa imagem de referência Vocês vão ver que Nós temos uma espécie De um parafuso aqui abaixo Então nós temos aqui Esse pequeno parafuso Saindo do lado da madeira Eu vou fazer aqui O mesmo procedimento Vamos pegar aqui Um cilindro Lembra que a gente Criou a nossa instância Então eu vou pegar Um cilindro Vou deixar aqui do lado Esse cilindro Eu posso ajustar ele aqui Mais ou menos na altura Do meu objeto Ok Agora eu vou aplicar aqui Um Convert to Editable Poly A ele Esse cilindro Ele tem muitos segmentos Tem que tirar antes Agora sim Convert to Editable Poly Aplicamos um Extrude Aqui na parte de cima Selecionamos Uma das laterais dele Então na vista front Por exemplo Vou selecionar Essa parte aqui da lateral E aplicamos mais um Extrude A ela Então veja que a extrusão Vai fazer esse efeito Para a gente Fizemos isso Eu posso rotacionar O meu modelo E ele vai dar aquele efeito Que ele está colado Aqui nessa peça Vamos fazer aqui O alinhamento também Então antes de fazer O alinhamento Aqui eu tenho que Rotacionar um pouco mais Agora sim Fazemos o alinhamento Perfeito E podemos juntar Essas duas peças aqui Então eu vou juntar A base A essa pecinha Através do botão E teste Eu juntei as duas peças Vejo que lá na cadeira Todas as peças Foram adicionadas E agora eu posso pegar Qualquer uma dessas peças Aqui E vou aplicar aqui Um novo Extrude Então aplicamos Primeiro um Insets Depois um Extrude Mais um Extrude Damos um Grown Tiramos a seleção De cima E aplicamos mais um Extrude No formato local Normal Reduzimos um pouquinho Aqui E agora vamos Só puxar Essa seleção Aqui um pouquinho Para cima Para que ela dê Esse encaixe na cadeira E aqui temos O nosso formato Da cadeira Perfeitamente criado Um detalhe interessante Vocês vão notar Que essa parte aqui Ela fica quadriculada Para a gente poder Corrigir isso É só selecionar Todo o elemento Da nossa cadeira Eu vou pegar aqui Toda essa seleção Do elemento E vamos clicar Em Auto Smooth Vamos lá No nosso painel lateral Dentro do Polygon Smoothie Groups E clicamos em Auto Smoothie E vejam que vai Corrigir esse efeito Quadriculado Agora É só criar Os materiais Da cadeira E ser feliz Então vou deixar Para vocês Brincarem um pouquinho Com essa parte De materiais E também Se precisar Ajustar É só voltar Aqui na edição Dos objetos Por exemplo Aqui no Edit Poly Eu posso selecionar Esse pontinho De Vertex Ativo Soft Selection Vamos aumentar Aqui um pouquinho A área da seleção Puxo para baixo Ou puxo para cima E faço aqui Algumas deformações Digamos assim Para poder melhorar O nosso modelo Vou puxar um pouquinho Para baixo Deixar ele mais curvo Agora eu vou lá Na parte da tela E puxo um pouquinho Para trás Através da vista Left Veja que aqui Está desalinhado Então posso puxar Aqui para trás Aqui também E vou fazendo Esses ajustes Aqui no modelo Para deixar ele melhor Espero que vocês Tenham gostado De mais Essa videoaula Está uma videoaula Bem direta Ao ponto Para vocês Aprenderem mesmo Como se faz Essa parte da modelagem Como que se pensa Nessa parte da modelagem E no mais Eu deixo um grande abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site FX Total Tchau 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 Tchau